Saravá Pombogira Menina Quem vem lá, quem vem lá com uma rosa na mãe e um sorriso no olhar Quem vem lá, quem vem lá com uma rosa na mãe e um sorriso no olhar Ela é Pombogira Menina que vem nessa banda pra nos ajudar Ela é Pombogira Menina que vem nessa banda pra nos ajudar Quando chega no terreiro não para de dançar Vem trazendo alegria e demandas vem cortar Não se engane com a menina, pois criança ela não é Ela esmaga a maldade com a sola do seu pé Não se engane com a menina, pois criança ela não é Ela esmaga a maldade com a sola do seu pé Saravá Pombogira Menina Lar, aiê Não se engane com a menina Não se engane com a menina Não se engane com a menina